É os de vida O bolso rasgado ficou no passado Cáscão tá forte, minhas infas não passo Pode falar lá pra parte que não é tal pataco E pra PF o que vem na minha conta eu mando Mas na minha mão o que brotar é só rebasso Com as puta louca do desenrolado Que me pede de frente e de lado de... É que ela sabe que os mime é caro Que os de é foda na cama e no asfalto Te tirar do tédio pra mostrar que nós é o vago Pra tu ver que nós é pique, que o montão é só buraco Então vem, 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 vem Então vem assim, vem, 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 vem Ah, essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os deus da sua vida Solta o toque, faz deboche Ah, essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os deus da sua vida